Olá pessoal, mais um vídeo aqui. Neste vídeo nós vamos tirar uma dúvida da 26ª vídeo-aula de como fazer a cadeira com encosto feita de pallet, a mais top das tops, que eu vendo aqui por R$ 200,00, esta cadeira aqui, tá? E esta dúvida a respeito dos cortes dos pés, tá? Que tem declínio. Então nós vamos tirar essas dúvidas aí, passar as medidas certinho para vocês. Assiste o tutorial lá da vídeo-aula, se tiver essa dúvida aqui vai ser tirada agora. Foi dúvidas levantadas aí nos vídeos, tá? Pelos alunos. Beleza? Já que disponibilizamos o nosso curso gratuitamente para você, todos os nossos conteúdos de graça, nós te pedimos uma coisa só que você faça para nós. Dá aquele like aí no vídeo, tá? Comenta aí no vídeo as suas dúvidas, o que você achou, o que você está achando dos nossos vídeos, se você tem alguma opinião a dar, se você tem alguma crítica a fazer. Nós estamos abertos, sempre para aprender e crescer, tá bom? Agora vamos lá, é bem simples, tá? Que nós estamos fazendo aqui um jogo de quatro cadeiras, tá? Os pés daqui, os outros pequenos estão para ali, tá? Esse jogo aqui de quatro cadeiras, aqui para mim eu vendo uma a duzentos reais, então oitocentos reais. Esse jogo de cadeira que eu estou fazendo. Beleza. Então vamos tirar essas dúvidas. É aqui, ó. Nessa inclinação aqui do pé, tá? E no encosto também tem a inclinação lá em cima, a parte grande de trás. Então todo o resto vai estar na videoaula, é só você ver a videoaula, tá? Esse pé pequeno que vai ser os da frente, ele mede quarenta e oito centímetros, beleza? A peça de trás, que vai ficar o encosto nela, o comprimento dela todinho é um metro e oito, beleza? Tá? A dúvida, tá? Que surgiu, a aluna até ligou para mim, perguntando como era que fazia, estava complicado fazer, era aqui, ó. Como fazia esse corte aqui no declínio. Então você pega a sua ripa, tá? De pallet, corta ela com quarenta e oito centímetros, tá? O tamanho aqui. E você vai medir trinta e três daqui da ponta, até... Aqui você mede trinta e três, beleza? Mediu trinta e três aqui, marcou, deixa o resto para lá. Marcou aqui. Aí você vai pegar aqui, medir quatro centímetros de lá até aqui. E vai fazer aí o risco daqui até na outra marcação. E só pegar a serra e cortar em cima da marcação. Que vai ficar essa peça dessa forma aqui, tá? Vai ficar essa peça dessa forma aqui. Essa peça aqui, pra formar o pé da cadeira, tem tudo lá no vídeo, explicando direitinho. Elas vão ficar assim, ó. São duas que ficam assim, tá? Forma aí um pé da cadeira. Fica dessa forma aí. Depois nós vamos só parafusar elas uma na outra, pra poder colocar as travinhas e formar aí a cadeira pra pôr o assento e as tábuas do encurso. Tudo lá na videoaula, tá? A videoaula 26, tá bom? Tá lá no curso. O link tá aí na descrição do vídeo. É de graça, totalmente de graça. Tá. Da mesma forma, na taba de trás, na ripa de trás, que vai ficar o encosto. Na parte de baixo, vocês vão medir também, fazer a mesma medida que vocês fizeram nessa. Já na parte de cima, que é a parte do encosto aqui, que ele vai ficar declinado. Você vai medir na parte de cima aqui, ó. Três centímetros daqui pra cá, tá? E você vai medir agora cinquenta centímetros pra cá. Marcou cinquenta. Três centímetros aqui. Riscou aqui até você chegar nos cinquenta. Depois, da mesma forma, mete a serra de lá pra cá e tira essa parte. Então, vão ficar essas peças dessa forma aí, ó. Tá? O pé aqui. Tá? E a parte do encosto. Da mesma forma, né? Ela vai ficar em pé assim. Ficar assim. Aqui. E vai ser pegado a outra peça aqui, pequena já. Aqui. E parafusado nela dessa forma. Tá? Aí a trava vem aqui, da cadeira. A outra pra cá. E põe o assento em cima. E para ali, a gente põe as tábuas do encosto. Parafusada, né? Pelo lado de lá. Aqui nelas. Tá? Tá tudo na videoaula. Já na videoaula já tá gravada. Aqui é só pra tirar essa dúvida. Beleza? Então, está aí as medidas. Está aí dito como fazer isso. Né? Que foi uma dúvida que surgiu. Tá bom? Aproveite. A videoaula é uma cadeira muito bonita. Muito resistente. E eu vendo bastante delas. Tá? Para vocês verem aí. Quatro cadeiras por 800 reais. Não é brinquedo, não. Mas também a bicha fica top demais. Tá aí, olha. Olha aí a foto dela aí. Para vocês verem. É muito linda. Muito bonita as cadeiras. Tá bom? Então, era isso. Tá? Que eu queria passar nesse vídeo. Espero que as dúvidas sejam sanadas. Se outras pessoas tiverem tido essa dúvida também. Que seja sanada agora. E bom trabalho aí. Beleza? Não esquecendo. Se você ainda não deu aquele like. Dê o like. Comente. Compartilhe aí o nosso vídeo. Se você não é inscrito ainda no canal. Se inscreva aí para nos ajudar também. Bom? Beleza? Fui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.